Mais uma vez a gente está aqui fazendo um Hard Talks. A ideia desse evento é uma conversa muito franca, muito honesta sobre os temas que a gente trata aqui. E dessa vez a vítima foi a perícia. É um evento próprio para tratar destas questões delicadas com honestidade. Foi excepcional o resultado. Uma qualidade elevadíssima dos painelistas e de todos os que compareceram. É uma honra poder participar desse momento no Brasil. Hoje eu tive a oportunidade de participar de mais um Hard Talk, dessa vez sobre o tema da prova. Como palestrante é super desafiador participar desse evento, porque a gente sempre tem um público muito qualificado, que tem uma baita interação com os painelistas. Como sempre um bom evento. Hoje nós tivemos dois painéis muito ricos. Como sempre o Carmona e o Simonaggio arrasaram com esse Hard Talk de hoje. Ficou um gostinho de Quero Mais, um evento de hoje sensacional como sempre. O Carmona e o Simonaggio arrasaram com esse Hard Talk de hoje. O Carmona e o Simonaggio arrasaram com esse Hard Talk de hoje.